Sejam bem-vindos a mais um tutorial do canal TecTutors. Bem, após um bom tempo que você comprou seu PC, ele vai ficando mais velhinho e consequentemente, se ele tiver um Windows instalado nele, ele vai demorar cada vez mais para desligar. Isso acontece porque tem muitos aplicativos abertos que não querem fechar e ainda retardam o desligamento da sua máquina. Hoje eu estarei dando uma dica muito boa, principalmente para você que tem muita pressa no dia a dia e quer que seu computador desligue rapidamente. Bem, a primeira coisa que você tem que fazer é vir na área de trabalho e clicar em uma área vazia com o botão direito do seu mouse. Você vai até a opção novo e então clica em atalho. Quando aparecer essa janela aqui, no local do item você vai colar o código que eu estarei deixando na descrição do vídeo, tá? Não é um código muito pequeno. Então você vai clicar em avançar. Aqui no nome para o atalho, já está aqui em inglês, shutdown, que é desligar. Você pode escrever em português mesmo, desligar, para ficar mais fácil para você identificar, tá bom? Então é só clicar em concluir. Então todas as vezes que você clicar nesse ícone aqui, o seu computador vai forçar que os outros aplicativos se fechem e então ele vai desligar o seu computador, o que vai deixar um pouco mais rápido. Lembre-se que sempre se você tiver arquivos abertos, aplicativos abertos no seu computador que você esteja utilizando, você deve sempre fechá-los. Se você quiser deixar esse processo ainda mais rápido e prático, você pode vir aqui no ícone com o botão direito e clicar em propriedades. Aqui na opção de atalho, em tecla de atalho, você pode adicionar qualquer sequência de teclas que você quiser. Para adicionar esse comando, é só mesmo pressionar as teclas. Vou apertar CTRL, vou apertar ALT e D. Depois que você adicionar o seu comando aqui, é só clicar em aplicar e clicar em OK. Então você pode tanto desligar o seu computador pressionando CTRL, ALT e D ou a tecla que você escolheu aí, ou então clicar no ícone de desligar, tá bom? Então é isso galera, espero que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, isso ajuda bastante no canal. Suas dúvidas e sugestões postem nos comentários. E ainda não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Muito obrigado, abraço e até a próxima. Falou! Falou!